A palavra de vida eterna Palavra de vida eterna No Evangelho de São Marcos capítulo 1, versículos 21 a 28 Estando com seus discípulos em Cafarnaum Jesus num dia de sábado entrou na sinagoga e começou a ensinar Todos ficavam admirados com seu ensinamento Pois ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau Ele gritou Que queres de nós Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és Tu és o Santo de Deus Jesus o intimou Cala-te e sai dele Então o espírito mau sacudiu o homem com violência Deu um grande grito e saiu E todos ficaram muito espantados E perguntavam uns aos outros O que é isto? Um ensinamento novo dado com autoridade Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte Em toda a região da Galileia Como faz falta encontrar um ensinamento que traga consigo também autoridade? Jesus não ganha o jogo da vida no grito A autoridade dele vem de dentro Não é por falar alto Mas por ser aquilo que ele é Verdadeiro homem e verdadeiro Deus Por isso a sua autoridade se manifesta também em relação ao espírito mau Como viver a palavra no dia de hoje? Dar a nossa adesão Nossa resposta Com confiança Com serenidade Com clareza Diante do Senhor e diante da sua palavra Olhar ao nosso redor E perceber as imensas maravilhas que Deus continua realizando Não precisamos pensar Que vamos assistir a todo momento exorcismos potentosos Mas vamos pensar Que Deus não para de trabalhar E por isso A nossa oração confiante Quando nós rezamos Tenha você a certeza de que Deus ouve aquilo que você pede Cuidado com o que pede Quer dizer que ele vai atender tudo o que você pedir? Não, aquilo que for para o seu bem Para o bem dos outros Você não pode pedir nada de ruim Nada de mal para os outros Mas é bom ter a certeza De que Jesus é Deus Verdadeiro E que ele escuta a nossa oração Toda a nossa oração vai ao Pai Por Cristo no Espírito Santo É a palavra de vida eterna Adibilidade a nossa oração vai ao Pai É que ele vai atender tudo o que você diz Segue o Pai